O Agrolinx está aqui no estande da Dupont, no Show Rural 2017. Eu tenho o prazer de conversar com o Mário, que é o responsável pela proteção de cultivos da empresa, sobre o lançamento do Vessaria. Explica para nós um pouco mais sobre esse lançamento. Leonardo, a Dupont já vem trabalhando, inicialmente a gente trabalha nos Estados Unidos, nas áreas de pesquisa, e subsequentemente a gente traz o produto para o Brasil, então esse já é um desenvolvimento, é um novo fungicida que nós estamos lançando, e já é um desenvolvimento que vem ocorrendo há vários anos, mas a novidade desse fungicida é que ele traz, dos dois melhores produtos que existem hoje no mercado, a carboxamida é uma molécula nova, e a inovação desse produto também é que ele já tem o óleo incluído no produto, então o produtor é uma formulação também nova que nós estamos trazendo, então o produtor não vai ter o trabalho de colocar um adjuvante, que é um óleo, e elimina uma etapa no processo. E como a gente estava conversando já alguns minutos atrás, existe uma necessidade muito grande de novos fungicidas, então nós estamos trazendo agora, nós estamos aqui na Copavel, e estamos também comentando e fazendo o lançamento do Vessaria aqui na Copavel para os clientes que vêm aqui no estande da Dupont. Então, enfim, é um produto novo que a Dupont está trazendo para lançar para a próxima campanha. Muito bem. Ele já obteve o registro no último mês de dezembro, e ele está pronto logo em seguida para o lançamento. Vai ficar disponível para o produtor quando? Olha, a gente vai estar vendendo efetivamente o produto já aqui na região, já no segundo trimestre, então nós já vamos estar entregando esse produto no segundo trimestre. Agora, ele é para aplicação na próxima safra, quer dizer, na safra 17-18. E uma observação da Dupont, a gente já vem nos últimos anos, todo ano a gente lança pelo menos um produto. Então, tem uma característica muito forte no pipeline da Dupont de inovação, todo ano a gente traz uma nova novidade, e esse ano é esse novo fungicida que nós vamos estar entregando no segundo trimestre para uso no plantio de 17-18. Ok. A alternativa, essa tecnologia mais que nós temos para cuidar da agricultura brasileira. Obrigado a vocês, e obrigado a Copavel também de estar aqui, e ao AgroLink também por estar entrevistando a gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.